Você me conheceu no luto da píada na minha irmã. Minha irmã faleceu no dia 25 de novembro de 2016. Naquele dia, nós nos demos conta que o Natal daquele ano seria comemorado um ano da partida da minha irmã. Ia ser algo bem desafiador. Um mês. Um mês. Então foi em novembro. E eu ainda em lutado estava em janeiro de 2017. Que foi fim de janeiro, dois meses. E ali a gente já começou a conversar um pouco mais sobre isso. Mas em especial, uma professora de dança jovem, alegre, dinâmica, que passou alguns meses, ali provavelmente setembro, outubro, com umas dores na batata da perna, imaginando que era uma câimbra, porque ela era professora de dança irlandesa. E aí a situação foi se agravando, marcou até um ortopedista para o dia, se eu não me engano, 16. Aí ele falou, Pia, podemos jogar para o dia 23? Porque eu estou com um compromisso aqui. Pode, tudo bem, já estamos até aqui. Agora a gente espera um pouquinho mais. E por uma sucessão de erros e situações, ela volta no dia 20, se eu não me engano, ou 21, num domingo. Ela voltava de Bauru, sentiu dores muito fortes. Aí o namorado dela... Na panturrilha? Na panturrilha. Logo que chegou na casa dele, ela subiu quatro lances de escadas, coisas que hoje a gente entendendo, o processo é uma coisa absurda. E aí ela começou a ficar... Ele fez uma massagem ainda, falou, deixa eu ver se isso aqui não é mesmo uma câimbra. Imagina quanta loucura, né? Dentro desse processo, dessa avalanche de situações que foi sucedendo. Na segunda-feira ela foi trabalhar, sentiu muito cansaço e foi ao hospital perto da cidade onde ela trabalhava ali pra poder ver o que que tava acontecendo. E aí naquela coisa, né? Final de dia, lotado, aquela maluquice danada, o atendimento dificultou. Pá! Por uma infelicidade, o médico pediu pra fazer o exame que se faz, mas ela não tomou contraste e aí ele descartou as possibilidades de TEP. Ela tava muito ansiosa com uma apresentação de Natal que ela faria na cidade. E o diagnóstico foi, bom, provavelmente você tá com uma crise de ansiedade. Bom, isso era por volta de umas seis e meia da tarde. Minha mãe foi buscá-la às dez e meia da noite. E o médico ainda olhou pra ela e falou assim, olha, duas hipóteses, talvez ela tenha cheirado uma carreira de cocaína e dá uma coisa no coração, aí uma coisa no descompasso, ou essa menina tá com uma crise de ansiedade. E deu alta pra ela. Pois dez horas depois, às sete e meia, oito horas da manhã, ela desfalecia no colo do meu pai e em casa, vítima ali de uma tromboembolia pulmonar. E a questão era, puxa vida, depois passou quatro dias até dar a morte cerebral, olha que coisa, me veio um insight aqui hoje e agora eu tô lembrando que minha irmã teve, obviamente o cérebro inchou a partir de uma parada cardiorrespiratória, ela teve uma morte cerebral decretada. No dia 25 de novembro ela veio a óbito. E ali, cara, veio um sentimento, né? Num primeiro momento, num sentimento de que aonde foi que a gente errou? Mas foi no médico quando eu precisava, foi ao hospital, fez aquilo que podia. E a gente foi procurar entender algumas coisas, e eu digo que são algumas coisas que a gente não compreende com a mente, mas Deus vai fazendo os seus caminhos. Minha mãe conversou com o diretor do hospital algum tempo depois, alguns dias depois, ou um mês no máximo depois, ainda no ano de 2016, e ele tinha uma advogada de um lado, um outro, do outro, o jurídico do outro, ela falou assim, eu não quero ninguém, porque nós não vamos entrar com nenhum processo, eu só quero conversar com você. E lá ela deixou uma carta que explicava quem era a filha dela, que ela pediu para que fosse entregue para o médico, que errou com ela. E aí, isso passou, muitos familiares falaram, você não vai entrar, processam? Não, não vou, gente, não vou, não vou, nada vai trazer de volta a minha filha. Ela tinha 32 anos, sete meses de um casamento, enfim. E aí, nós seguimos a nossa vida. Nesse momento, eu entendi que algumas situações aconteceram ali. Um piloto automático, uma dificuldade com o volume de trabalho, às vezes a falta de atenção a detalhes para atender um paciente, entender melhor a dor, entender melhor o que acontecia. Entendi que era importante treinar médicos. E a vida foi seguindo, fui treinando mais médicos, as coisas aconteceram, até que eu tive a alegria de três anos depois da morte da minha irmã treinar o médico que mandou embora, o médico que errou com a minha irmã. Só que eu não soube durante 11 das 12 semanas do treinamento Mastermind que ele era o médico. Foi justamente numa sessão 11, a sessão onde a gente trabalha um pouco a emoção, que por uma coincidência, um outro médico me pediu uma palestra. Eu falei, olha, eu já vou dar uma palestra para o doutor tal. E ele disse assim, mas você fala para médicos? Eu falo, falo. Afinal, eu perdi uma irmã por um erro médico. Eu não trato isso na palestra, mas eu falo para médicos da atenção. No intervalo, eles se conversaram, aí caiu a ficha. Ele falou, então o Guto é irmão da Bia? E aí ele associou o sobrenome, Cátria, e veio conversar comigo. Era um intervalo entre a sessão A e B. Eu falei, sou eu mesmo. Então você que é o doutor e que era o diretor de lá, sou. Aí ele falou, cara. E ele foi lá e deu uma apresentação. Eu lembro que você me contou. Isso foi forte. Porque ele falou, olha, eu conheci uma mãe que tinha a ternura no olhar. E ele falou que ela dispensou mesmo quem era do jurídico e conversou de igual para igual. Me esperou até o final. Quando a gente chegou no estacionamento, ele falou, quero que você diga uma coisa para a tua mãe. Diga para a tua mãe que eu entreguei a carta que ela me deu para o médico. E naquele momento eu segurei a emoção e falei, cara, muito obrigado. Só tenho a agradecer. E falei para a minha mãe, mãe, no dia seguinte, sabe aquele médico que eu te perguntei que era daquele hospital que a gente conversou? Sei. Ele realmente é o médico que conversou com a senhora. E ele contou a tua história lá. E ele pediu para eu te dizer que entregou essa carta como você pediu. E que ele e o médico que erraram, choraram 40 minutos em cima dessa carta. Porque ele tinha feito os procedimentos certos, mas a interpretação errada. Ele me disse que quando um médico perde uma vida, não tem nada que substitua isso. Que é a maior dor que se tem. Ela ficou calada. Terminamos de almoçar. Lavou a loucinha dela e me chamou. Guto, vem aqui. Aí deu aquele frio na espinha, né? Eu quero que você mande uma mensagem para esse médico que é o seu aluno. Diga para ele que eu e seu pai já estamos bem. Que o noivo da sua irmã arrumou uma pessoa, já casou, tem uma filha e que está levando a vida dele bem com alegria. E diga também que vocês, irmãos, já estão trabalhando esse sentimento em vocês e está cada dia mais leve. E envia a esse médico o nosso perdão. Caraca! Porque ninguém merece viver com uma dor assim. Agora você vai lá, meu filho, e treina o maior número de médicos que você puder. E aquilo, então, que era uma dor em fração de segundos foi digerido, absorvido e se tornou um propósito. hoje eu treino médicos para tornar ainda melhor a vida dos pacientes, mas acima de tudo dos próprios médicos que têm os seus desafios. Caraca! Que isso em ar! Good!